Amarelinha do Dino, parte 2, terceira jogada. Os jogadores na terceira jogada, eles avançam e fazem todas as regras direitinho. Pedra, papel e tesoura demarca quem será o primeiro a começar. Quanto? O jogador de preto já estava próximo à boca do dinossauro. Com o menos 6, ele saiu do jogo. E o jogador de azul comemora sua vitória. A quarta jogada, ela traz novas regras criadas pelos jogadores. Uma dessas regras é a substituição do dado por papéis escrito mais e menos. Assim, o dado de números pode ser substituído pelos dedos, tirando de 0 até 3. Garantirá que o número 6 saia na jogada como o número 1, 2, 3. Vocês precisam recortar cartas e fazer mais ou menos e colocar no potinho. Depois vocês vão ter que pegar um colega, qualquer um, e depois vocês vão ter que primeiro colocar o número, ou vocês colocam o número 0, de 0 a 3. Depois que você fez isso e seu colega, vocês vão somar, tipo, vão fazer 0, 1, 3, deu 4. Você vai vir aqui, vai pegar um papelzinho e vai colocar. Para definir quem começa, o jogador de preto dessa vez foi mais esperto. Colocou a pedra, pois sabia que o seu adversário usava só a tesoura. E ao invés dos dados, utilizaram de 0 até 3, para definir que número que eles iriam usar na brincadeira. Agora o papelzinho, é mais ou é menos? E tiraram nos papeizinhos, se era mais ou se era menos. Então mais 5, para onde você vai? Para a boca ou para o rabo? Então vai. Tem que pular. 1, 2, 3, 4, 5. Põe a pedrinha para marcar. Que número? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mais ou menos? Mais. Então vai. 5. Pega só a pedrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3, 5. Fecha o olho. Menos. Menos quanto? Menos 5. Então vai. Tem que pular. 3, 4, 5. Tem que ir. Vai lá tirar o 0, 3. 0, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5. É mais. E aí, o que vai acontecer? Não, cai, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, cai, vai lá tirar o 0, 3. Gente. 0, 1, 3. Ah não, é 0, 3. 0, 1, 3. Vou pegar o papelzinho. Menos 3. Menos 3. Bye, bye. 2, 3. Neste momento da brincadeira, o vídeo parou de gravar. Mas? Ele tinha tirado os 3. Se você estava aí, vai. Eu vou, eu vou. Agora eu vou seguir para o rápido que você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. 3, 4, 5, 6. Mas que seja menos. Olha que interessante. Ele lida com a probabilidade. Menos ou mais? Seja menos. Menos 6. Olha, você estava quase ganhando. O que vai acontecer? Vou tirar menos. Tirar menos. Isso significa que o adversário não vai ganhar. E por enquanto, você tem uma certa vantagem no jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, acelera. Mas, o que vai acontecer agora? Não vai, pula. Pega a sua pedra. E aí? Olha a empolgação. A risada que o jogo gera. Os dois rindo, se divertindo de uma brincadeira. Nossa, quase. Quanto que deu? 6. Deixa eu ver, que eu não vi o papelzinho. Mas, e agora? Como o jogador ficou animado de ter tirado mais? Isso, ele já entendeu que ele precisa sair do jogo através do mais. Quem vai ganhar essa jogada? Então vai. Os dois estão pertinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? E aí? Você tem que tirar mais ou menos? Mais. Então vamos lá. Fecha o olho. Fecha o olho. Sério? É! E quando sai o mais, ele já sabe que qualquer número que sair, ele vai ganhar. Por isso, jogar é tão importante. Além de divertido, a gente aprende. As regras, elas são importantes não apenas no jogo, mas na nossa vida. Vamos jogar, aproveite a quarentena e brinque com a sua família. Vamos brincar. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL